O Michel vai falar pra gente, pode ser aqui ou não? Pode. O Michel que trabalha com o Emerson também, né? Crimes cibernéticos é o assunto do Michel quando ele é aparecido aqui. Ele vai chegar, ele chegou, ele chegou. Daí Michel, conta pra nós. É até difícil, né, Tony? Manter a concentração, aparecer sério aqui no Voz do Litoral quando você conta as suas piadas. Eu, particularmente, gosto muito, viu, Tony? Obrigado. Gosto de ouvir, então, as suas histórias por aqui. Tony, boa tarde pra você. A todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Dessa quinta-feira, bastante chuvosa aqui na nossa região. Olha só, Tony. Operação da Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Polícia Civil do Estado Catarinense, o Estado de Santa Catarina, e também o GAECO. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. Prendeu três pessoas em flagrante por estelionato e também associação criminosa. Durante, então, uma operação em uma central de teleatendimento clandestina. A ação, então, aconteceu nesta quarta-feira na cidade de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. A operação, viu, Tony, foi deflagrada no Estado Catarinense com o objetivo de desarticular uma organização criminosa, um grupo criminoso que já teria ali faturado cerca de 90 milhões de reais, oriundos, então, deste esquema criminoso. O golpe, Tony, consistia em enviar mensagem às vítimas afirmando que uma compra suspeita havia sido feita em seu nome, e oferecendo ali um telefone de uma central de atendimento para o contato. Assim que a vítima, então, entrava em contato com o número, o falso atendente a induzia a instalar um software em seu celular. Desta forma, os golpistas conseguiam ter acesso remoto ao aparelho e efetuar transações bancárias. As investigações, inclusive, mostraram que o grupo atuava em diversos estados brasileiros e que um dos alvos estaria atuando aqui no Estado do Paraná. Na central, Tony, localizada em uma chácara em Campo Magro, os policiais apreenderam 18 notebooks que eram utilizados pelos criminosos para aplicar golpes e também quatro carros de luxos. As diligências seguem, inclusive, a fim de localizar outras pessoas envolvidas neste esquema criminoso. A gente sempre fala aqui no Voz do Litoral, a pessoa deve desconfiar de tudo. Ao receber um telefonema, certifique-se que, de fato, é um telefonema verdadeiro, é realmente da empresa que a gente sabe que, para fazer, então, esse tipo de crime, para aplicar diversos golpes, a criminalidade é bastante esperta, né, Tony? É verdade, às vezes é difícil de você falar, né, para a pessoa, pô, mas você caiu, você é um otário, você é um otário. Não é, eu não vejo dessa forma, porque é tão bem arquitetado, articulado tudo. Tem alguns golpes que são antigos, né? Tem pessoas que caem porque querem, tal, bilhete premiado, aquelas porcalhadas todas que a gente já sabe. Mas esses aí, que você acabou de contar para nós, nesse estilo, nessa modalidade, é ainda, podemos dizer, novidade, embora seja aplicado numa larga escala, mas muita gente tem caído nesse tipo de golpe e outros semelhantes, né, Michel? A pessoa tem que estar ligada, mas eu sei que é difícil, mas tem que ficar esperta, tudo tem que perguntar, tudo tem que ir na fonte, cuidado com essas informações que a gente recebe, inclusive pelo celular também, né, Michel? Com certeza, Tony, importante até mesmo a gente utilizar desse espaço, que a gente está falando dessa situação aqui no Voz do Litoral, não apenas para informar a respeito dessa operação da Polícia Civil aqui do Estado do Paraná, mas também passaram alerta à população, passaram algumas dicas. Tony, ligou aí para você alguma pessoa falando que teve uma compra no seu cartão de crédito, se falando, né, que na verdade é de uma outra empresa, desligue o telefone, procure o telefone verdadeiro da empresa, ligue, aí sim, tire a prova, tire a dúvida se de fato está acontecendo alguma coisa. Aí sim, com a empresa, com o telefone verdadeiro, aí você acaba, então, resolvendo possíveis situações. Mas a gente bem sabe, né, Tony, que os criminosos estão cada vez mais espertos, estão cada vez mais inovando também em diversos golpes aqui no nosso Estado, então todo cuidado é pouco. Ligou, acabou ali pensando que, de fato, se trata de um golpe, ligue rapidamente para a empresa, ligue ali para a empresa do seu cartão de crédito, para o banco, enfim, para realmente acertar essa situação e não cair no golpe, que a gente sabe que cada vez mais acontecem golpes diferentes. É isso aí, o alerta é dado, né, a gente faz a nossa parte. Valeu, querido, obrigado, bom trabalho para vocês aí.